em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Bom dia, segunda-feira quinze de agosto de dois mil e vinte e dois, está no ar, edição de número trezentos e oitenta e um do Jornal Mais Mossoró, com apresentação de Fábio Oliveira. Mossoró Vacina aplica quase quatrocentas doses durante festejos de Santa Clara. Prefeitura concede cento e setenta e um a progressões a servidores da educação. Município inicia obras de revitalização da escola vereador José Bernardo. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! A campanha Mossoró Vacina da Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, aplicou durante os festejos de Santa Clara, encerrados na semana que passou, quase quatrocentas doses. De acordo com o levantamento da coordenação de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas no período trezentos e noventa e seis doses. As vacinas contra a covid são destinadas ao público a partir dos três anos de idade. Já o imo biológico que protege contra a influenza pode ser aplicado na população a partir de seis meses de vida. A vacina contra a febre amarela é recomendada para o público entre nove meses e cinquenta e nove anos de idade. Já a vacina contra a poliomielite é direcionada a crianças menores de cinco anos, ou seja, quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. A Prefeitura de Mossoró concedeu mais cento e setenta e um a progressões funcionais de classe para servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação, confirmando o compromisso assumido pela gestão municipal e anunciado no dia do professor em dois mil e vinte e um. Na época foi garantido que as mudanças de classe com processos represados desde dois mil e dezoito voltariam a ser publicadas a partir de novembro. O município conseguiu antecipar o prazo inicialmente apresentado. Em vinte e oito de outubro do ano passado, dia do servidor público, a Prefeitura de Mossoró, reconhecendo e valorizando o trabalho dos profissionais da educação, retomou a publicação das progressões com cerca de trezentos servidores contemplados. Em fevereiro deste ano, foram concedidas mais trezentos e onze progressões de classe. Agora, outras cento e setenta e um estão publicadas no JOM, referentes ao ano de dois mil e vinte e um, totalizando quase oitocentos profissionais da educação beneficiados com a progressão na carreira. A Prefeitura de Mossoró convida você para a cerimônia de entrega das novas instalações da Unidade de Educação Infantil Tereza Fernandes de Souza Nel, no bairro Barrocas, unidade que passou por um amplo processo de manutenção e agora oferece condições dignas aos alunos, aos professores e a toda a comunidade escolar. A entrega acontece nesta segunda-feira, dia quinze de agosto, às oito horas da manhã. É a Prefeitura de Mossoró investindo cada vez mais na educação. A Prefeitura de Mossoró deu início na semana que passou aos serviços de manutenção na Escola Municipal vereador José Bernardo, na Comunidade de Passagem de Pedras, zona rural do município. Lidiane Gomes, servidora e mãe de dois alunos matriculados na Unidade de Passagem de Pedras, comemorou o início das obras no local. A gente já esperava há muito tempo e agora está sendo realizado, né? Porque os pais são muito envolvidos na escola, a escola é muito boa, muito comprometida. Os alunos são aqueles alunos muito empenhados aqui na escola e nós pais também com o desenvolvimento dele, porque a reforma vai trazer melhorias, né? Pra comunidade, porque a escola é um bem da comunidade, né? A escola vereador José Bernardo possui cento e quarenta e nove alunos matriculados em turmas do maternal ao ensino fundamental. Após a revitalização, a unidade ofertará condições dignas a toda comunidade escolar, como destaca a secretária municipal de educação, o Beônia Alencar. É muito significativo para nós, né? Esta semana, por exemplo, que estamos concluindo a entrega daquelas primeiras escolas que nós iniciamos a manutenção e já iniciando o segundo grupo de escolas. Só esta semana estamos iniciando mais seis unidades, fazendo a manutenção para que a gente possa entregar unidades de fato em condições dignas de funcionamento. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu mais Mossoró, mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.